Música Os novos membros do Conselho Municipal de Planejamento Urbano tomaram posse nesta quinta-feira. A expectativa é de que o órgão passe a ser mais atuante, principalmente na elaboração do Plano Diretor do Município, que cresce desordenadamente nos últimos anos. Aconteceu na manhã desta quinta-feira a cerimônia de posse do Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano como plan. O Conselho faz parte do Plano Diretor do Município. Todas as ações dão da parte orçamentária, das leis orçamentárias, da LDO, do PPA, e faz com que o município siga as orientações, tudo que foi, que existe ali, planejado no Plano Diretor. Mas desde que foi criado, não teve a atuação desejada e estava inativo desde 2006. E a gente espera implementar, em conjunto com o Conselho, o plano, que é todo um planejamento das ações do município, e contar com a colaboração do Conselho. O ComoPlan vai contribuir na avaliação da expansão da cidade e pretende trazer mais clareza e facilitar a administração pública. Então dá muito mais transparência para a administração e muito mais democrático. as decisões que serão tomadas, porque ela passa pelo Conselho, como são vários representantes de todos os setores da sociedade. O Conselho vai garantir que as obras sejam feitas de maneira correta. Assim, o desenvolvimento é feito de maneira igualitária. Então nós temos do setor popular, qual é a nossa participação? É uma participação de fiscalização, de ver o que é a prioridade. Se precisa de fazer uma ponte, se precisa de fazer uma quadra, qual é a prioridade? O ComoPlan tem uma importância muito grande, porque ele gere o plano diretor. E o plano diretor é exatamente onde estão descritas todas as atividades a serem implantadas na cidade. O planejamento. Não se faz nada na vida sem um planejamento. O ComoPlan já tem reunião marcada para a próxima semana, dia 13, como preparação para a Conferência das Cidades no dia 15. Então o Conselho tem que estar atento para as propostas que vão ser discutidas no Estado e depois do Governo Federal. São as reivindicações das melhorias, daquilo que o povo quer.